Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje vou falar para você sobre as emoções do futebol. Muita coisa vem por aí, preste atenção. Aeromotocar Esportes Bom pessoal, que o futebol mexe com a emoção, com a paixão dos brasileiros, de muita gente no mundo, isso não é novidade, não é pessoal? Mas, você não é bobo, né? Você sabe que no meio do futebol existe muita sujeira, muita sujeira, e turbulências estão vindo por aí, nuvens escuras no horizonte. Você deve estar sabendo aí do escândalo das apostas, né? Muitos jogadores envolvidos aí, o jogador é pago para tomar cartão amarelo, o jogador é pago para poder cavar um pênalti, o jogador é pago, entendeu? Tem jogadores, muitos jogadores envolvidos nesse site de apostas. Aliás, se você anda aí apostando nesses bet, ponto não sei o que, fique sabendo que enquanto você coloca o seu rico dinheirinho ali, né? Nas apostas, tem gente grande, perigosa, graúda por trás, manipulando resultados de futebol. Isso não é novo, não. Lá em 2016, por exemplo, o ex-diretor do Cruzeiro, BNC Queiroz, disse que o Cruzeiro comprava juiz para garantir resultados. Procura na internet que você vai ver aí que o BNC falou isso, tá? E certa vez, eu estava conversando com um conhecido repórter de uma rádio aqui em Belo Horizonte, que eu não vou citar, e eu estava muito o pé da vida que o Atlético tinha perdido para o Cruzeiro. Ele pegou e também, atleticano, ele falou comigo, você acha que vale a pena passar raiva mesmo pelo futebol? Falei, ah, cara, é paixão, né? Eu sei que o galo perdeu, na próxima ganha, depois perde de novo, é assim que funciona o futebol. Ele pegou e falou comigo, olha, é o seguinte, se você soubesse a sujeira que tem debaixo do tapete do futebol, eu sei muita coisa que eu não posso falar, isso era ele dizendo, né? E olha, que eu não sei 10% que o pessoal que é ligado ao futebol sabe. É muita sujeirada, se você soubesse tudo o que acontece no futebol, você nem torcia. Lá nos anos 80, barra 90, pintou um escândalo aí das apostas também. Não existiam sites de apostas, mas existiam casas de apostas, espalhadas pelo mundo todo. E aí, pintou um escândalo na época, parece que foi abafado, essas coisas somem, né? Depois, né? Que pessoal, jogadores aí também participavam de negociados. Então, tem jogador falando aí que foi ameaçado, mas se o cara é ameaçado, sinal que ele está também envolvido com gente perigosa. Então, prepare as suas emoções, meu amigo, porque vai aparecer jogador talvez do seu time aí também. O futebol tem muita sujeira, tem muita safadeza no futebol, tá? E aqueles a quem chamamos de ídolos podem estar envolvidos. Então, prepare as suas emoções aí. Dizem que não tem chance do campeonato brasileiro parar, mas espere a próxima rodada, as próximas investigações. Tem coisa pesada por aí, resultados são comprados sim. Dizem, porque eu também não sou trouxa de apostar, né? Mas naqueles sites de apostas, o cara aposta quantos cartões amarelos vai ter, quantos escanteios vão ter, quantos pênaltis, né? E isso aí, os caras apostam muito dinheiro e aí estão comprando aí jogador. Tem jogador levando 70 mil para tomar o cartão amarelo, 30 mil. O jogador de um time pequeno que ganha uma mexaria, 4, 5, 6, 10 mil, oferece para ele 70, 30 mil, o cara pega. Só para tomar o cartão amarelo, puxa a pena do outro jogador e toma, entendeu? E aí alguém lucra lá na frente. A sujeira, meu amigo, é muito grande. Pode preparar que vem coisa grossa por aí e se vai parar o campeonato brasileiro ou não, eu não sei. Mas pode preparar. Vem muita merda no ventilador. A sujeira é grande, pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Se tem um lugar onde tem podridão, onde tem mau cheiro, onde tem falcatrua, esse lugar chama-se futebol. E quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Posso provar? Eu não. Mas a polícia, se quiser... E está em cima, viu? Está em cima. Aliás, está até lá na mesa do presidente Lula a regulamentação dos sites de apostas. De apostas, né? Não é banir do país porque os sites continuarão existindo lá fora e as pessoas apostarão a si mesmo pela internet. Mas vai ter que ter uma regulamentação porque tudo tem, tudo tem, tudo é regulamentado. A TV que você assiste tem a regulamentação, o rádio que você ouve, não é? A farmácia onde você compra, as padaristas, tudo tem a regulamentação. E os sites de apostas, meu amigo, a sujeira é muito grande. Você que aposta seus R$5, R$10, R$100 aí, está achando que está fazendo um grande negócio, tem gente apostando milhões e manipulando resultados, tá? Assista o canal do Rick Aperroni, que ele fala sobre isso, que vocês vão ver. Coisa grande vem por aí. Vamos aguardar. Vai ter emoção no futebol e não é gol. Pode ter certeza. Eu sou Geraldo Atherton. Canal Aeromotocar. Muito obrigado. Thank you very much. Fui.